O governador em exercício, José Paulo Cairoli, realizou nesta sexta-feira uma visita técnica às obras da nova ponte do Guaíba. Cairoli estava acompanhado do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro, e do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. Qual é a meta? A meta realmente é, até o final deste ano, nós entregarmos, disponibilizarmos à população do Rio Grande do Sul esta ponte com funcionalidade. Então, o recurso não vai faltar. Nós estamos preparados para investirmos aqui o quanto for necessário para que esta obra seja concluída. A travessia, que terá 12 quilômetros de extensão, vai ampliar a interligação da região metropolitana de Porto Alegre com o sul do estado. Com 68% da obra concluída, o governo federal investiu, até o momento, 600 milhões de reais. Ela é fundamental, ela já devia ter ocorrido, havia uma projeção para que nós tivéssemos a segunda ponte já nos anos 80, e fomos ter somente agora, e o que a gente está valorizando é que ela efetivamente seja concluída o mais rápido possível. O que se viu aos 40 dias atrás, ou um pouco mais, trabalhando em três turnos, estão trabalhando 24 horas, trabalhando 7 dias da semana. Isso dá uma garantia de a gente ver que está andando. Tem muita montagem a ser feita, mas já todas as peças, pelo que nós vimos sobrevoando, vivem que elas já estão concluídas. Falta agora a montagem, e a montagem tem sido feita diariamente. Música Música Música